E aí gatinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar mais uma comprinha que eu fiz no AliExpress. Eu comprei ele há um tempo atrás, que foi esse espelho. Que foi esse espelho, tá? Pode rodar assim. Ele levava quatro pilhas. E aqui ele tinha luz de LED, né? Na beiradinha dele. Onde eu apertava aqui e ele acendia. Só, o que houve? As pilhas ficaram fracas e eu não troquei e nem tirei as pilhas. Então o que aconteceu? As pilhas estouraram aqui dentro. E aí estragou o espelho. Ele não acende mais. Depois eu tentei botar outras pilhas, mas estava bem estragadinho. Tá vendo como é que ficou? Bem mole, né gente? Eu sei, perdi esse espelho. Eu sei. Ele não acende mais, mas eu ainda tenho o espelho, né? Que eu ainda utilizo. Só não acende mais. Mas foi uma compra realizada com sucesso. O espelho chegou em perfeito estado. Então, nota 10. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Junto com o valor que eu paguei. E é isso, gente. Mais uma compra feita com sucesso. Mais uma compra feita com sucesso. Só que eu dei esse mole, né? Aí de deixar a pilha e acabei estragando a parte elétrica do espelho, né? Mas, mesmo assim, ele não perdeu a sua utilidade. Então, é isso, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.